Muita gente trabalhou durante essa tragédia, como a Diretoria de Proteção e Bem-Estar Animal, que atuou no resgate de animais que perderam as suas famílias. Alguns estão aqui no canil, como esse filhotinho que foi resgatado da comunidade da Barreira, junto com a sua mãe e outros filhotes. Eu vou te contar algumas histórias. Estamos na atividade nas áreas do deslizamento desde o primeiro dia, desde segunda-feira. A princípio fomos para a Barreira. Percebemos a necessidade também de estar resgatando esses animais que perderam seus tutores. Então, rapidamente, fomos com uma equipe para lá, onde no primeiro dia já foi possível resgatar 10 animais, sendo 4 gatos e 6 cachorros, que tinham perdido seus tutores. E conta um pouquinho dessas histórias. A gente sabe aqui da Nina, por exemplo, que ela perdeu todos os seus familiares. São 4 pessoas da família e aqui a gente viu ela procurando bastante, né? Sim, a Nina é uma cachorrinha que a gente fica com muita pena, como todos os outros. Mas ela em especial também, por quê? Porque desde o momento que ela chegou, ela fica à procura, fica chorando, fica desesperada dentro da baia com os outros animais. Ela é uma cachorrinha que já está castrada. Pelo que a gente percebeu, a dona dela era muito zelosa e cuidava bem. Está super saudável. Já foi vacinada aqui com a vacina V10 também e já está pronta para adoção. Então, assim, a gente tem pedido muito às pessoas para que nesse momento de tristeza, agora, dessa tragédia, também faça um momento de felicidade para esses cachorros que perderam os seus tutores, dando um novo lar, dando carinho, amor. De repente, a oportunidade que cada um que quer ter um animozinho precisava para vir aqui no Cânio Municipal e adotar não só os animais dessa tragédia, mas também os que já estão abrigados aqui no Cânio Municipal. E, Vargas, vocês precisam de doações hoje de ração? Por exemplo, a gente acompanhou que o Fundo Social de Solidariedade está pedindo e encaminhando alguns para cá, mas vocês também estão aceitando aqui? Sim, a gente tem aceitado porque as pessoas têm nos procurado, Bia. Porque não foi somente a cerca dos 40 animais que a gente resgatou já na barreira, mas também as pessoas que agora começam a ter que sair de suas residências, porque estão em área de risco, foram interditadas, e essas pessoas vão se deslocar para outras áreas e a gente está fazendo um cadastro para distribuir ração para essas pessoas, para que possam estar alimentando seus animais. A gente também tem a história da guerreira, que foi a cachorrinha que ajudou os bombeiros no resgate, no caso, encontrar o corpo do seu dono. Ela está aqui? Como tem sido aqui uns dias? A reação dela está bem? Já tem aí alguém com a intenção de adotar? Sim, a guerreira também foi um caso que chamou muita atenção, porque no dia que chegamos lá, os guardas civis municipais me contaram que ela estava cavando desesperadamente nos escombros. E aquilo chamou a atenção, eles foram junto com os bombeiros para poder ajudar a cavar, e, para surpresa, o corpo do seu tutor estava embaixo dos escombros, infelizmente, perdeu a vida, mas ela foi resgatada, está aqui, está em estado de choque ainda, porque é uma mudança muito brusca de vida. Então, tem pessoas interessadas, ela será castrada hoje, possivelmente, hoje mesmo, ela já irá para um novo tutor. Que felicidade, né, Vargas? Vocês ficam muito felizes quando esses cachorrinhos conseguem encontrar um novo lar, né? Sim, sem dúvida, é a sensação de dever cumprido, de ter feito o melhor possível, mas lembrando que ainda temos muitos animais aqui, e surgirão mais animais, porque a gente ainda está em estado de emergência, ainda está havendo buscas no local, possivelmente surgirão novos animais. Então, hoje a gente precisa o quê? Que as pessoas realmente se solidarizem e adotem os animais no caninho municipal. Por quê? Só assim a gente poderá resgatar animais que estiverem precisando. Então, peço, peço a população do Guarujá, da Baixada Santista, que estiver vendo essa entrevista, que possam vir aqui conhecer o nosso trabalho, já venham munidos de um documento com foto, com provante de residência, e de repente já levar um novo amiguinho aí para casa. Obrigado. 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 Obrigado.